Olá, o Alespa em Pauta de hoje vai falar sobre liberdade religiosa no mês em que a Assembleia Legislativa reforça a importância da diversidade no culto de crenças. Também vai falar do Dia Mundial da Religião. A partir de iniciativas parlamentares da Assembleia, algumas leis estão em vigência no Estado e garantem o reconhecimento também, o apoio às religiões. As de matriz africana são as que mais sofrem com o preconceito e a violência. Bom, por isso nós vamos conversar, bater um papo aqui com a Vânia Soares, que é porta-voz e também presidente do comitê gestor do Fórum Interreligioso para uma cultura de paz e liberdade de crença da Secretaria de Justiça e Cidadania aqui do nosso Estado de São Paulo. Vânia, bom estar com você aqui, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda. É uma alegria para nós estarmos aqui e já começo agradecendo o convite que foi formulado a Secretaria da Justiça e Cidadania e o Fórum Interreligioso. Uma honra. Uma honra é nossa te receber aqui para falar sobre esse assunto, que ainda é um assunto delicado, né? Porque as pessoas ainda têm esse preconceito. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Com certeza, né? O assunto é muito delicado, mas a gente pode dizer que a liberdade religiosa, primeiro, é um dos grandes desafios que nós temos em pleno século XXI, né? A liberdade religiosa, na realidade, além de ser um desafio, também ela é um dos direitos mais caros que nós temos, a dignidade humana nessa sociedade, né? E estar aqui falando um pouco do Fórum, um pouco do trabalho que o Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo vem atuando, né? Vem realizando, é para nós uma satisfação imensurável. Essa oportunidade que a LESP tem dado, né? Para nós de estarmos aqui e também o apoio que alguns dos parlamentares têm dado a esta causa no Estado, tem sido fundamental para que nós, enquanto Estado, que não temos nenhuma religião, né? O Estado é laico, mas que temos o dever de promover, de defender e de prevenir, né? Essa situação toda para todos. Aliás, Vânia, a Assembleia Legislativa realiza aqui, né? Vários eventos de matrizes africanas, você sabe muito bem disso. Então, você acabou de falar dos deputados, eu acho que são 94 parlamentares nesta casa. Eu acho que, se não todos, a maioria está sempre realizando eventos aqui de matrizes africanas. É, e quando a gente fala de a LESP, desse grande apoio, né? Desta parceria executivo, legislativo, no que tange à liberdade religiosa, o Estado de São Paulo é muito feliz, né? Porque, graças à LESP, graças ao apoio dos nossos parlamentares, nós tivemos aqui aprovado várias leis benéficas a essa causa tão importante. Então, hoje nós temos este fórum, né? Que é um instrumento instituído por lei no Estado, é pioneiro no país e nós já temos a oportunidade de saber que ele é um exemplo para o mundo. haja vista a notícia, a visita, a estada de pessoas de outros países aqui em nosso Estado, até em visita à nossa pasta. E, não obstante a ser exemplo para o mundo, também ele é iniciativa pioneira no Brasil. São Paulo, nosso Estado de São Paulo, que é pioneiro em tantas ações, né? Ele tem a honra, nós temos a honra de dizer, o Estado de São Paulo tem um fórum interreligioso instituído por lei, que foi uma prerrogativa do nosso sempre deputado, Campos Machado, que veio falecer, né? Há poucos dias, mas não só isso, nós temos o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, também a partir de um projeto de lei aprovado aqui na LESP. Nós temos a Frente Parlamentar de Liberdade Religiosa, também obra da LESP. Temos a primeira lei de liberdade religiosa no Estado de São Paulo, né? Nós temos a lei 17.157, que foi a pioneira iniciativa da deputada Alessi Brandão. E, atualmente em vigência, nós temos a 17.346, que é de autoria da deputada Damaris Moura, né? Sempre deputada também. É, foi daqui, não, ela não se viu. Foi daqui. Deputada. Deputada, né? Deputada. Deputada. Deputada Damaris Moura. E o que fica são os legados, né, Sérgio? Os legados que as pessoas, mesmo passando, elas acabam deixando e isso contribui muito para com a sociedade. Você citou a deputada Alessi Brandão, eu estou com a lei dela aqui, que é 17.157, que é de 2019. Essa, né, que trata da aplicação de multas, tá vendo? Que podem aí chegar até 87 mil reais para práticas de atos indiscriminatórios em virtude da crença. Eu digo isso, citei isso agora, porque eu queria que você respondesse para a gente. A gente, nós somos, nós temos várias religiões, católica, né, protestante, enfim, são várias as religiões, mas a que mais sofre preconceito são as religiões de matrizes africanas, né? Como é que você vê isso? Então, quando a gente fala em fórum e nós, enquanto Estado, nós não temos uma religião, né? O trabalho nosso é voltado para a defesa do direito à liberdade religiosa. Só que este trabalho, ele é conduzido de forma tal que todas as religiões que são discriminadas, que são intoleradas, elas possam ser contempladas. Então, quando a gente fala em discriminação religiosa, nós temos a plena convicção, né? Não só convicção, mas é algo notório, público notório, que as religiões de matriz africana, elas são as mais discriminadas, sim, né? Tanto que o número de denúncias que nós recebemos lá na secretaria, a religião que mais é acometida são as religiões afro-brasileiras e as religiões africanas mesmo, né? No caso, o candomblé. E aí, essa lei que hoje está em vigor, a 17346, ela dispõe de sanções para todos aqueles que praticam atos de intolerância religiosa. Aliás, eu quero dizer que, além das sanções, das disposições, né? Das sanções, ela tem um caráter educativo, tá? Qual é o caráter educativo? É a possibilidade que nós temos quando chega uma denúncia, antes que essa denúncia vire um processo, né? As partes têm a oportunidade de dialogar. E esse diálogo é feito através da mediação de conflitos. Nós temos um termo de parceria com o Tribunal de Justiça do Estado, onde, antes de aplicar a pena, vamos dizer assim, né? A disposição legal, nós damos às pessoas a oportunidade em estar conversando, em estar dialogando, antes promovendo o educativo. Porque, muitas vezes, a intolerância, ela decorre da falta de informação, da falta de conhecimento. Eu não gosto da religião A, B ou C, mas eu não conheço nada sobre ela. Então, a minha desinformação acaba contribuindo para que eu intolere, que eu posso até não gostar, mas eu preciso respeitar. Ah, sem dúvida. Entendeu? E as sanções, né? Elas são, quando é a sanção punitiva, ela pode receber multas, cuja, que varia, né? A unidade de referência é a UFESP, que hoje está em torno de 35 reais e 36 centavos, que pode chegar de cerca de 7 mil reais a 102 ou 103 mil reais. Nós já temos aqui a lei da própria deputada Alessi Brandão, que chega a 83 mil reais. Já uma multa por... Agora, Vânia, eu queria que a gente chegasse no seguinte. Claro, não deveria nem existir isso. Na verdade, na verdade... Seria bom que não precisasse, né? Não precisaria ter leis para isso. Com certeza. Agora, eu queria que a gente retrocedesse um pouquinho, um pouco não, lá atrás que eu estou falando, da época da escravidão, será que isso também, porque a gente tem um país preconceituoso ainda. Se você for falar, exatamente, aí você fala, ah, mas no exterior, não. Estados Unidos é ainda também, e como é um país preconceituoso. Será que isso também não contribuiu muito para que as pessoas, por falta, como você falou, de informações, de conhecimento, de procurar saber sobre religião, o que é, como ela acontece, como a religião influi nas pessoas, independente de você ser, independentemente de ser católico, protestante, de ser... não tem nada a ver. Nada a ver, mas a questão é a seguinte... Será que não vem também daí, quer dizer, essa coisa toda da religião que veio da época da escravidão, enfim... Na realidade, quando a gente fala em liberdade religiosa, quando nós falamos de intolerância, de discriminação, não só a matriz, outros segmentos também, hoje, são discriminados, muito. Porém, a matriz africana, ela é a mais, a maior vítima, porque esse povo, o povo negro, ele concorre com essa religião, também concorre à questão étnico-racial, à escravidão, o período em que o negro veio, o próprio 14 de maio. Então, hoje, essa etnia, essa nossa etnia negra, sofre as consequências, principalmente, de um 14 de maio, porque a discriminação, ela é uma das maiores violações de direitos. E o negro, no 14 de maio, ele ficou altamente ou seriamente vulnerável a essa discriminação, a essa violação de direitos. Porque no 14 de maio, sem habitação, sem trabalho, e outras situações mais, todos os direitos deles foram violados nesse 14 de maio. E o reflexo deste 14 de maio ainda é vivido nos dias atuais. Então, tudo que vem de preto, de negro, sempre sofre esta discriminação maior. E as religiões de matriz africana, ou as religiões afro-brasileiras, que é a jurema, a umbanda, todas elas sofrem discriminação. Agora, hoje, o que a gente vê é que, quando se fala, é religião de preto. Mas também nós vemos que nessas religiões, também hoje, há povos de outras pertenças raciais. É verdade. Mas ficou... É um estigma, né? Ficou um estigma. Ficou um estigma, não é? É um estigma. Então, é a religião de preto, então nós vamos discriminar. Mas você vê na própria religião, aqui, o católico com o evangélico, porque o evangélico não cultua a imagem e sofre preconceito por isso também. Sofre preconceito. E não é só a religião africana, claro, a incidência é muito maior. Muito maior. Por conta da escravidão. Exato. É isso? Era onde eu queria... Por conta de... Eu nem digo toda a escravidão, mas a condição que o negro veio e os reflexos do 14 de maio. Então, hoje, para o negro, é menos oportunidade. Então, as coisas são mais difíceis, o acesso, a oportunidade. Então, quando a gente fala da questão racial, eu acho que a gente tem que deixar muito claro. Não buscamos e não buscar a igualdade. Porque nenhuma pertença racial é igual a outra. Você estava falando em 14 de maio, mas não é... 14 de maio. Não é 13. Não, 13 de maio foi abolição. Abolição, não foi? Mas o problema não foi esse dia. Ah, tá. O problema foi o dia seguinte. Ah, tá. No dia 13, todos foram alforreados. Ah, tá. E aí, agora, sonhamos com a liberdade. Mas e agora? Eu faço o quê? Eu não tenho trabalho, eu não tenho moradia. Aí que foi a questão. E o reflexo, tudo isso é hoje. É, o que a gente falou, a gente estava falando dia 13, não é... Eu quis te lembrar, não corrigir, mas falar, cara, eu acho que dia 13, que foi o dia, então, da... Da libertação. Da libertação. Isso. 13 de 81. E no dia 14... Que começaram os problemas. Os problemas da... Ah, tá. Entendeu? Então, a referência é o dia 14. A referência dos problemas, as maiores violações de direitos humanos, que o negro viveu também, pós-abolição, foi o 14 de maio. Mas, Vânia, não foi o 13? A libertação foi. É, por isso que eu... Mas a problemática começou no dia seguinte. Entendeu? Os negros não tinham moradia, né? Saíram todos da fazenda, alforreados. Mas, e eu vou morar onde? Trabalhar onde? Até ontem eu trabalhava na fazenda e hoje, amanhã. E o número de denúncias, Vânia, que aumentou? Nós temos, de 2000, 2019 até 2023, nós temos mil e poucas denúncias no âmbito administrativo, que é o que a lei estadual trata, né? Independente do recurso no cível, no criminal, todos os intolerados, os discriminados, por religião, eles podem também, no Estado de São Paulo, entrar na Secretaria da Justiça com uma denúncia nos termos da Lei 17.346, que é a lei que está em vigor. Então, o que a gente... Que é da deputada Damaris Moura. Que é da deputada Damaris Moura. O que nós, né, achamos importante? Frisar que o nosso Estado, dentro desse pioneirismo, né, ele tem uma lei administrativa... E São Paulo, se não me engano, é o Estado recordista, né? O Estado, é o pioneiro. É o pioneiro em ter um fórum, esse instrumento, que é... Não é um evento, como eu disse no início, o fórum não é um evento, é um programa de governo. Não, eu digo o Estado de São Paulo em termos de denúncia, né? De denúncia. É o recordista. De denúncia. De denúncia. Ah, eu... Eu não digo, né? Desculpe, mas eu tenho as minhas... É? Dúvidas. Ah, por quê? Eu tenho as minhas dúvidas, quando a gente fala São Paulo, tem... Não, por ser também o maior Estado. É, é o maior Estado. Mas, felizmente, nós temos esse instrumento, que nós temos trabalhado, a Secretaria da Justiça, né, o governo do Estado, por meio da Secretaria, ele tem trabalhado incessantemente, né, sem trégua, para que o Estado de São Paulo atue fortemente no combate à intolerância religiosa. Nós temos criado, no Estado de São Paulo, fóruns regionais, nos moldes de que está criado o Fórum Estadual, por lei também. E nós temos aqui seis municípios, já, com fórum municipal, criado por lei e trabalhando firmemente no combate à intolerância religiosa. Então, quando nós colocamos que nós somos pioneiros e que temos um trabalho efetivo e que nós caminhamos por esse Estado, levando esta, cumprindo esta missão, né, deste programa de governo, eu acabo tendo, às vezes, uma dúvida que nós sejamos os mais, né? Um dos mais, que mais temos a intolerância aqui. Agora, uma coisa também nós precisamos deixar claro. As pessoas precisam denunciar. Não basta que o homem público, ele crie leis. Para que essas leis sejam efetivas, a população precisa ter coragem, né, estar destemida e fazer as denúncias. Porque a efetividade de uma lei, ela só se concretiza se a sociedade puder, né, e quiser denunciar. Nós, às vezes, recebemos, Sérgio, denúncias que a pessoa denuncia, mas depois ela mesma não quer dar seguimento. Então, aí é muito complicado quando se ouve, ah, mas nesse Estado... Mas tem medo do quê? De repetalhas, de... Ah, tem medo, eles têm medo, né? Hoje em dia, as pessoas vivem temerosas de tudo, entendeu? Mas a nossa secretaria, ela tem, não só o fórum, elas têm vários programas, né? Quais são os principais desafios? Vamos lá. Principal desafio? No caso, enfrentados pelas comunidades de matrizes africanas, na luta, por exemplo, pelos seus direitos. Primeiro que é o desconhecimento. Às vezes, o próprio religioso de matriz africana, ele desconhece... Ele mesmo, a própria pessoa... O próprio religioso desconhece os seus direitos, né? Eu vou citar aqui um exemplo. Nenhum culto, ele pode ser interrompido. Salvo a polícia, tem uma informação ali que não tem, né? Aí, mas fora disso, não. Interromper, só porque é um culto afro que está sendo realizado, a utilização de um fio de conta. Ninguém pode ser impedido. É aquele que as pessoas, às vezes, falam a colar, né? No popular. Também, uma pessoa que seja de um segmento, que não... Que tenha que ter o... Aguarda no sábado, que já não é um de matriz africana. Precisa ser respeitado. Às vezes, o próprio religioso não sabe. Entendeu? As vestes que a pessoa usa, ela pode adentrar em qualquer espaço com ela. E, às vezes, o próprio religioso desconhece. Então, esse é um enfrentamento muito grande que precisa ser... É informação. É informação. É, e aí fica difícil, né? Se a pessoa, a própria... Né? É complicado. É complicado. E isso nós falamos da nossa vivência... Não tem conhecimento. Nós falamos da vivência diária, viu? A vivência diária. São coisas que nós temos observado. São denúncias que a gente recebe. Então, é a prática mesmo do nosso dia a dia. Nossa, mas... Parece que não, mas é o que acontece. Ah, eu não sabia. A desinformação. Eu acho que um grande desafio nosso é este de levar informação... Para as pessoas. Inclusive da própria religião. Vânia, quais são os principais instrumentos legais, no caso, que garantem aí os direitos do culto religioso? Bom... Quando a gente fala em direitos legais, né? O que a legislação permite, né? O que a legislação permite. Para que a gente possa... Para que o religioso, né? Ele usufrua desses direitos legais. Então, primeiro, ele tem que dispor do conhecimento, né? De que esses instrumentos legais possam ser utilizados. O que acaba não tendo esse... Mas a gente tem toda uma Constituição que, desde 1891, a primeira Constituição da República já assegurava todos os direitos fundamentais. E isso vem até agora, né? Na Constituição vigente, que é a nossa Constituição cidadã, né? E se ele, já que é um direito fundamental, todos aqueles que estão assegurados na Constituição, ele pode usufruir. Todos os religiosos, independente da pertença racial, independente do culto que professe, e detalhe, mesmo as pessoas que optem por não professar culto nenhum, crença, fé nenhuma, eles também estão assegurados na Constituição Federal. Então, se nós, né? Se a sociedade, que é a liberdade religiosa, ela é um problema da sociedade, é uma questão da sociedade, né? Se nós, enquanto cidadãos, observarmos tudo aquilo que a lei, que a Constituição nos garante, o artigo 5º da Constituição, e também o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estaremos todos, enquanto cidadãos, perfeitamente assegurados. Com relação aos nossos deveres, mas principalmente com relação aos nossos direitos. Porque quando nós sabemos quais são os nossos direitos, nós temos condições de reivindicá-los. E como que a discriminação racial afeta exatamente a vida e os direitos, no caso aí também religiosos? Dá para repetir, por favor? Como que afeta, como que a discriminação, discriminação racial, né? Ela afeta a vida e a defesa dos direitos religiosos, né? É, primeiro que a... Você estava falando exatamente isso, só queria que você complementasse. Primeiramente, quando a discriminação acomete um indivíduo, ela causa danos imensuráveis, né? Um sujeito, um indivíduo acometido, seja por qual for a discriminação, ele está, ele sofre, né? Ele sofre, qualquer tipo, não só racial, não só religiosa, ele sofre muito, né? E a segunda parte da pergunta? Não, como é que ela afeta essa questão religiosa, né? A discriminação. Ah, emocionalmente, psicologicamente, não tenho uma experiência pior do que você receber na tua secretaria, né? No teu departamento, uma pessoa vítima de violência. Aliás, como é que você, você na tua, no teu trabalho, como é que você recebe isso? Porque você é da secretaria, né? Sim. Chega a você... Chega. São muitas denúncias, muitas... As pessoas vão lá te procurar para poder... Chegam denúncias. Saber o que fazer ou como proceder. Chegam denúncias, chegam pessoas que sofreram, chegam transtornadas e a gente muitas vezes e quase sempre, nós temos o hábito de nos colocarmos no lugar do... Da pessoa. Então, orientar, acompanhar. Aliás, este é o trabalho da nossa secretaria, né? É uma secretaria que atua fortemente nas questões de direitos humanos. E aí, nesse sentido, nós todos, enquanto servidores, né? Porque nós somos servidores do Estado, nós temos tido bastante apoio, né? Do nosso secretário Fábio Prieto, que é um entusiasta desta matéria, dos direitos humanos. Então, isso tem facilitado muito o nosso trabalho e nós temos conseguido caminhar, né? Não só internamente, mas também externamente, quando nós acompanhamos a causa no Estado, né? Porque a gente acompanha no Estado, nós já temos outras unidades no Estado. Então, nós temos dado uma amplitude a esse trabalho, né? Mais efetividade. Com as realizações de ações, com a presença, com informação, com apoio. Agora, na sua opinião, a gente estava falando agora, no começo, de leis, enfim. A Assembleia Legislativa tem essa prerrogativa, né? De criar leis. No seu entendimento, você acha que há necessidade da criação de mais leis que protejam as pessoas de matrizes africanas, pessoas que são ligadas a essa religião? Como eu disse, eu vou ser bem sincera, já que você está pedindo a minha opinião. Eu já falei na questão da informação. Já falei da questão que nós todos, independente da pertença, matriz ou não, nós temos uma Constituição que nos ampara, nós enquanto cidadãos. O Estado já tem uma importante lei, né? Porque se nós caminharmos pela nossa unidade, pela nossa federação, nós vamos ver que este Estado, ele tem avançado. Não digo isso porque, ah, você está na secretaria, então você está falando. Não, eu estou sendo sincera e falando aquilo que nós vivemos no dia a dia. Nós temos uma lei aí, nós temos a mediação, nós temos uma pasta dando esta oportunidade. E às vezes, Sérgio, já que é sinceridade, nós ficamos até tristes, porque aqueles que são mais discriminados, às vezes não procuram, como diz, né? Ah, o centro da casa não faz milagre. Uma lei que foi votada aqui nesta casa, por unanimidade, que o governo disponibiliza uma pasta para cuidar, servidores para atuar especificamente nisso, que é o nosso caso, e as pessoas não se valerem, não há como dizer, a lei não funciona. Se eu não procurar, não vai funcionar mesmo. Entendeu? Então, é a coragem, é o conhecimento, buscar o conhecimento, a informação, buscar a lei para que a gente possa atuar. Aí, depois de toda essa busca, aí dá para a gente falar, a lei funciona, a lei não funciona. Sem que eu busque, não dá. Entendeu? Então, eu não posso ser a vítima da sociedade, mas eu também não fazer a minha parte. Eu preciso fazer a minha parte. Os deputados aqui estão para propor, para votar. É, para criarem as leis. Para criar as leis. Eu acredito que, neste momento, não precisamos que crie, mas precisamos de possibilidade para que elas sejam aplicadas, para que tenham efetividade, para que a gente possa, de fato, cumprir a missão a que nos destinamos, que é defender, proteger, promover o direito à liberdade religiosa para todos. E nós temos tudo. Nós temos um fórum, nós temos lei específica para isso. Aliás, vou falar do fórum aqui. Desde quando o fórum existe? E como é que ele tem, no caso, sido o trabalho junto com a secretaria? É, o fórum existe na secretaria da justiça desde 2006. Então, em 2006, saiu a primeira resolução, instituindo o fórum como um espaço de diálogo democrático. E já naquela ocasião dessa reivindicação dos segmentos de matriz africana, a secretaria, o governo, na época, abriu para que o fórum, para que as pessoas ali se reunissem para dialogar a cerca de toda essa sorte de violência que já se vivia naquela época. Porém, como programa de governo, como programa de governo, de uma forma mais efetiva, como até então, isso começou em 2016. Então, de um espaço que nós tínhamos ali na secretaria, hoje nós temos um programa composto por 125 membros. O fórum é um programa que busca fazer ações efetivas. Nós não somos de, ai, é festa disso, festa daquilo. É ação mesmo, é capacitação com empresa, é capacitação nas escolas, é levando diálogo interreligioso onde quer que seja necessário. É indo para os municípios, criando células no interior. Entendeu? Então, o fórum hoje é isso, composto por 29 segmentos religiosos. Está lá compondo o fórum representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Tribunal de Justiça, da Procuradoria Geral do Estado, das três universidades públicas, estão lá representando, mais três universidades privadas. Então, são 125 membros discutindo, pensando em ações efetivas de liberdade religiosa para esse Estado. É mais que um evento, é um programa de governo, apoiado para um Estado que é laico, eu faço questão de repetir, que não tem religião, uma preferência de religião, mas que defende o direito que todo cidadão paulista e paulistano tem, de ter, em ter ou não, a sua religião. Então, aí você fala, precisa mais leis? É. São Paulo está muito bem servido, nós somos o pioneiro, nós somos os únicos. Tudo começou aqui. É. Entendeu? Então, isso é mais que efetividade, é mais que orgulho. E é bom a gente saber disso, a gente que trabalha. É mais que orgulho. A gente que trabalha nessa Casa de Leis, é bom a gente estar ouvindo isso aqui, de que realmente funciona, tem funcionado. Tem funcionado. As leis que são criadas aqui. Tem funcionado. Estamos em atuação, efetiva atuação. Foi bom ouvir isso de você. Você precisa de mais leis? Olha, a gente está bem em termos de leis aqui estaduais. É, para essa garantia de direito, nós somos exemplo. Isso não é porque a Vânia fala. Nós temos recebido visitas, não só do exterior, mas de outros estados da federação, que aqui vem, o nosso secretário recebe lá, de pessoas que vêm para saber como nós estamos atuando. São Paulo é exemplo de leis que foram criadas nessa Casa. E que estão hospedadas na Secretaria da Justiça. E que a Secretaria da Justiça tem dado efetividade. Estar aqui hoje é muito oportuno para nós. É a possibilidade de trazer essa informação que São Paulo está fazendo. Entendeu? E nós não estamos dizendo, ah, está fazendo porque, sabe, eles trabalham na secretaria, trabalham no governo e têm que falar não. Nós estamos falando o que nós fazemos diuturnamente. Nós temos um trabalho que, se bobear, a gente trabalha 24 horas. Atendendo esse Estado. Atendendo os B.O.s que não tem hora para acontecer. Você entendeu? Então, é trabalho efetivo. E a gente só tem que parabenizar aqueles que fazem as leis, todos os que votam por unanimidade, a todos que nessa Casa têm a sensibilidade de uma causa tão nobre, tão importante, que é a defesa do direito à liberdade religiosa. Você tinha falado do Campos Machado. O Campos sempre teve à frente desses eventos aqui nessa Casa de Matrizes Africanas. Mas outros deputados, temos ali, Cibrandão, vários outros parlamentares, que são engajados nessa luta pela liberdade religiosa. E aqui, já que você toca, e a gente não pode jamais deixar de dizer, do Campos Machado, o Fórum, todo o legado que ele deixa para a liberdade religiosa do Estado de São Paulo, o Fórum deve ser um projeto dele, o Dia Estadual, enfim. Sim, ele partiu, mas o legado dele ficou. Ele foi um parlamentar que passou por esse mundão, vamos dizer assim, e deixou esse legado de defesa da liberdade religiosa. E isso contempla os mais discriminados. Nós não defendemos a liberdade religiosa só para a matriz africana. Não desconsideramos toda a problemática que eu assinalei. Mas defendemos para todos. E é claro que eles são contemplados, sim. Deixe-me perguntar uma coisa, Vânia, já está quase chegando aqui ao final do programa. Na sua opinião, os avanços, quais seriam os avanços necessários para diminuirmos aí, ou acabarmos de vez com esses casos de intolerância religiosa, Vânia? Em termos de avanços, a gente falando aqui do nosso território, nós avançamos quando nós tivemos a oportunidade de transformar um espaço democrático num programa de governo. Isso é um avanço. Um outro avanço que a gente vê é a possibilidade que hoje nós temos em poder falar. E com todas as dificuldades, agora falando de matriz africana, com todas as dificuldades, com todas as intolerâncias, hoje, os representantes, os pertencentes a esse segmento, estão ocupando os espaços públicos. Haja vista quantas e quantas e quantas ações a LESP promove através dos seus parlamentares e que nós temos a oportunidade em ver os auditórios lotados. Exato. Isso é um avanço. Outro avanço é a efetividade que nós estamos podendo dar a essas leis que aqui foram criadas. Então, saber que a ouvidoria da Secretaria da Justiça recebe uma denúncia e que nós podemos dar um tratamento, analisar aquela denúncia, chamar as partes, promover o diálogo para resolver o conflito. Quando não é possível, a gente aplica a sanção, mas ela vem em último caso. Porque na primeira linha é a tentativa de solução. é o educativo. Nós acreditamos na educação como a única força capaz de transformar essa sociedade. Então, é por esse motivo que na Secretaria da Justiça, antes da punição, tem essa tentativa de transformação daquele comportamento intolerante através do educativo. Através de fazer uma mediação, sentar o mediador que vem do tribunal em parceria com a nossa pasta e ali a gente tentar prover, promover uma conversa. E as pessoas saírem dali felizes porque conseguiram conversar, porque conseguiram ter aquela informação que eles não tinham, que era desconhecimento. Então, para nós, enquanto Secretaria de Estado responsável por esta ação, não tem o que pague. e aí lá somos todos entusiastas dessa causa. Eu vejo que tu se emociona, né? Me emociono muito. Eu estou vendo aqui. Me emociono muito. Por quê? Porque eu estou vendo acontecer. Eu vivo isso todos os dias. Eu estou servidora desse Estado há 45 anos. e vendo acontecer. É uma vida, né, querida? E vendo acontecer. 45 anos é uma vida. E vendo acontecer. Estou vendo. Ninguém me disse. Eu vivo isso. É. Todos os dias. A gente tem um trabalho incansável. E tem o apoio, né? Tem o apoio da nossa chefia, tem o apoio do nosso secretário. Então, não há como não ser entusiasta. Vou te falar uma coisa. Parabéns por esse teu trabalho. O trabalho que te dizem. Nós. Na Secretaria de Cidadania, Justiça e Cidadania aqui do nosso Estado de São Paulo. E para encerrar o nosso programa, olha como é que você se emociona. Que lindo. É bonito isso. É o trabalho que você faz. A gente vê. Não é porque eu faço, eu vejo acontecer. Está sendo possível. Está sendo possível fazer. Maravilha. Eu quero que você deixe, olhando para essa câmera aqui, para essa aqui, uma mensagem para que as pessoas respeitem as religiões. Principalmente a religião de matriz africana. Obrigada, Vânia. Que nesta tarde, aproveitando esta oportunidade, dizer para todas as pessoas, independente da pertença racial ou religiosa, todos tenhamos o respeito como a base de tudo. porque um mundo de paz é a gente que faz. Maravilha. Parabéns por tudo que você faz e por tudo que você é. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Nós é que agradecemos a Secretaria da Justiça, em nome dela, dos nossos secretários. Agradecemos imensamente a oportunidade de trazer um pouquinho do Fórum Interreligioso Estadual aqui para vocês e convidá-los também para conhecer a nossa pasta. Você ainda não conhece e o nosso fórum. Vai ser um prazer muito grande recebê-los. Ok. Em nossa casa. Vânia, obrigado aqui pela sua presença. O Alespia em Pauta de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Amém. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri